Os últimos dias de George Harrison Harrison lutava contra o câncer há vários anos e passou por vários tratamentos, incluindo cirurgia e quimioterapia. No entanto, o câncer se espalhou para o cérebro e sua condição piorou nos meses que antecederam sua morte. Já esperando que seus últimos dias estavam se aproximando, Harrison escolheu a casa de Gavin de Becker para passar seus últimos dias. Harrison estava cercado por seus entes queridos, incluindo sua esposa Olivia e seu filho Dunning. Ele também foi visitado pelos ex-companheiros de banda dos Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, que vieram se despedir. Ele faleceu em 29 de novembro de 2001, às 13h30, por complicações do câncer de pulmão. Ele tinha 58 anos. A morte de Harrison foi uma grande perda para o mundo da música e para seus muitos fãs ao redor do mundo.